Bom dia, um grande abraço e como nós costumamos dizer hoje, finalmente é sexta-feira. É também uma sexta-feira marcada pela greve na função pública, aliás isto é como outro que diz, ninguém pode contentar todos, que é verdade, mas realmente há aí alguns sítios que andam super lutados, é de trabalho, a verdade é essa, é de trabalho e as pessoas hoje eu costumo dizer que depois desta pandemia começaram a fluir em maior quantidade aos locais públicos, às repartições públicas e às vezes a capacidade de resposta não é aquela que nós podemos dar, a verdade é essa, mas pronto vai-se fazendo o que se pode e como outro que diz, e toda a gente quer fazer é pelo melhor, mas as coisas nem sempre correm dentro daquilo que nós queremos. Bom, vamos ao que interessa, um bom dia, uma boa sexta-feira, hoje é um bocadinho mais tarde, isto é só 9h30 da manhã, estamos aqui em Santa Bárbara, a passar por Santa Bárbara, estamos com 17 graus nesta sexta-feira meia nublada, vai-se aguentar mais ou menos assim, poderá vir um chuvisco ou outro, mas parece-me que a nível de chuva vai-se aguentar pelo menos até à tarde desta maneira. Estamos com o vento a 18 kmh, está fraquinho, mas sente-se um bocadito, mas está fraco. A umidade nos 93%, está um bocadito mais úmido do que ontem, ontem andava nos 80 e tal, e a visibilidade 1.8 kmh, a visibilidade está um pouco mais curta. Temos possibilidade de chuva 55%, o que quer dizer que podemos ter uns chuviscos a qualquer altura do dia, para já o sol está a querer, a fazer uma força para brilhar, mas não brilha por detrás das nuvens. A máxima prevista de temperatura para hoje é de 21 graus. Amanhã estamos a guardar as touradas, mas amanhã há a previsão de alguma chuva. E até ao meio-dia vamos ter chuva com alguma intensidade, pelo menos é o que dizem as previsões. A partir do meio-dia teremos uma morrinha que poderá porventura desaparecer e termos a sorte de termos então o encerramento da época taurina este ano, com a tourada às 4 da tarde em São Mateus, no Porto de Pescas de São Mateus, com touros de Humberto Filipe, e às 4 da tarde também no Porto Martins, a estreia do filho de Humberto Filipe. O Zamanel estreia dois touros puros, claro, e leva dois já corridos. Novas gaiolas, logotipo, a expectativa, enfim, são ingredientes com certeza suficientes para levar muita gente ao Porto de Martins, à estrada de Santa Margarida. Abraços também, cumprimentos nesta manhã de sexta-feira ao Mário Menezes, em Patacate, que é natural das 4 Ribeiras. Quero agradecer também a lembrança que ele me enviou para o contributo do gasólio que nós vamos consumindo ao longo destes nossos trabalhos. Um grande abraço. É como outro que diz, não sou pobre e soberbo. Nós aceitamos, ou eu neste caso aceito. Qualquer apoio que venha, fica o meu agradecimento, muito sincero. Também à Angelina, a irmã da Marquinhas Roseira e da Fátima. Sei que vê estas nossas intervenções todas as manhãs. Um grande abraço. Um beijinho, Angelina. Obrigado pela preferência. Também ao Mene Silva, ao Gilberto Vieira, à Maria e Pedro Ferreira, à Eugênio Brasil. Passando aqui também à Maria Curitos. Fica também o nosso cumprimento. À Elisabeth Leal, que já é uma nossa habitual espectadora. À Judite Castro. Ao João Daniel. Um abraço, João. Tudo de bom também. Obrigado pela preferência. À José da Silva. À Fátima Fonte. À Noemia Hopper. Ao Pedro. É engraçado o nome. Pedro da Gaita. Não sei se eu tocava a Gaita. Se não, o recerto deve ser apelido. Ao Pedro, à Wanda Silva, à Isabel e Valdemar Andrade. Eu sei que muitos outros, às vezes, deixam também o seu comentário. Muitos outros nos acompanham. Uma boa sexta. Tenham um bom fim de semana. E vamos então, não esquecendo então, encerramento da manhã da época com a Taurina aqui na Ilha Terceira. Mas a terminar a nossa intervenção de hoje nesta sexta, vamos ao tempo. Estamos a passar agora nas 5 Ribeiras. Até estão pedidos de sol. E como eu costumo dizer, até amanhã se Deus quiser. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.